Neste anoite, na massulha da rai, aleluia, glória, 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 glória Loura a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia, glória a Deus Se você está aí sozinho Triste, abandonado E não tem uma solução Quem falou? Ninguém te ouve, meu irmão Ninguém te ouve E nesse teu estado Você está desesperado Nesse mar de solidão Ninguém te ouve, meu irmão Ninguém te ouve Mas hoje eu vim aqui Pra dizer E tem alguém que pode ajudar você Esse alguém é poderoso E vai te fazer Vitorioso Ele cura o cego O dedo mais gigante Abre caminho no meio do mar Ele entra na cova Dentro da bolada Derruba a muralha Pra você passar Pra você passar Ele cura o cego O dedo mais gigante Abre caminho no meio do mar Ele cura o cego O dedo mais gigante O dedo mais gigante O dedo mais gigante Pra você passar Pra você passar Pra você passar E hoje ele vai te abençoar Ele decidiu te abençoar nesta noite É o momento e nação É o momento e nação É a única vitória nesta noite Sabe por que está aqui? O seu nome é Jesus E ele tem a luz Para iluminar Você Se dele é apertar Seus sonhos vão se reançoar E tudo vai mudar Você vai ver Ele cura o cego O dedo mais gigante Abre caminho no meio do mar Ele entra na cova Dentro da bolada Derruba a muralha Pra você passar Pra você passar Dentro da liceia, um erro mais gigante Para o caminho no meio do bar Ele entra na copa, dentro da portada Eu vou apurar pra você passar Pra você passar E hoje Ele vai te abençoar E hoje Ele vai te abençoar A volta ao Senhor Deus é o reino da nossa glória Aleluia!